Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanto a noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E não amei você Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra entender E pra machucar ainda brincou comigo E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente? Os cachaceiros de plantão aí dele Se escapou que gosta de enfiar a cara na cachaça que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu? Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E como esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Feitos com os meus Que vontade louca que eu tenho de terá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você E agora não durmo direito Pensando em você Que vontade louca que eu tenho de terá comigo Calar sua boca bonita com um beijo Calar sua boca bonita com beijos meus Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Quando o telefone toca E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas Coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade O telefone toca O telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas Coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E Nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Oh, 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 oh Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Fechando indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Caminhando sem saber Será que você Me procura por todos Os pais Será que ainda me ama Apesar dos pesares Será que você já dormiu Por aí com alguém E falou meu nome Pra ele também Ficou assustada E depois disfarçou Será que você já sonhou Com o amor Nos dois abraçados E quando acordou Não me viu Do seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os três Contando os passos Contando os passos Da calçada Será que você me procura por todos os bares Será que ainda me ama apesar dos pessoais Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou por nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e show Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Bringando com a solidão Feito eu Com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Brincando com a solidão Feito eu Com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Não Será que você me procura por todos os bares Rapaz vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Eu começo a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus Oh sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querês Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querês É noja cheia bem cedo Me tira do seu amor Faz um chameço e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e ternura Dois corpos rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor? Mas o que a gente não faz Por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor? Mas o que a gente não faz Por paixão? Fica perdido Aborrecido na solidão E assim começa outra noite Paixão e ternura Paixão e ternura Não faz Não faz por amor? Não faz por amor Mas o que a gente não faz Por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor? Mas o que a gente não faz Por paixão? Fica perdido Aborrecido Na solidão Robson Sanz De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Tão despedaçado Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixar chorar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai De joelhos te pedindo Mil e um pedo E ao chegar a aurora Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Violão sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sim, eu não, meu louco Não me deixe louco Ai, 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 ai Não te perdoarei Sem o seu luar no vento, sem o seu amor, não te perdoarei Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem o seu luar no vento, sem o seu amor, não te perdoarei Não me deixe louco De joelhos tô pedindo Lua não se afasta Mas quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga aí Eita, meu Deus O bom da briga é os beijos depois da briga, né, senhor? Se tiver nota, né? Porque tem muita gente que separa e o trem fica... Fica acabado mesmo, ô tristeza, viu? No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração falhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão da espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais comida Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Já num foco ator Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais comida Se arruma Se arruma E se pinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor De fazer amor Por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor De fazer amor Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Robson Por horas até chorei, já sofri sem paz Machuquei meu coração, ainda rola dor Acabou com minha emoção, o seu amor irresistível Volte lá e vem me amar, enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai Ei flor, é só você que me faz Aquele amor, que nenhuma outra faz Não necessito mais, é só o seu corpo em mim Vem meu amor, porque eu te quero aqui O seu amor irresistível Volte lá e vem me amar, enquanto isso eu bebo e choro Eu endereço no bar Aê meu filho, é hoje que eu mudo pro bar O seu amor irresistível Volte lá e vem me amar, enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai Ai, 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 irresistível Volte lá e vem me amar, enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai Meu endereço é meu pai Oh, 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 oh Meu endereço é meu pai Gente, eu vou cantar uma música aqui que na minha opinião é uma das músicas mais bonitas do Brasil É uma música minha e de um parceiro, de um pai, de um amigo que eu arrumei pela minha vida inteira Que é meu amigo e parceiro Anísio Gardino Em homenagem a esse compositor maravilhoso que é o Anísio Gardino Eu quero convidar aqui pra cantar comigo os meus amigos Ronan e Ronaldo Eu quero convidar já pra cantar comigo Sobe aqui, Ronan e Ronaldo, vamos cantar uma música como tem? Oh, Eduardo Costa, tudo bem? Bem-vindo, rapaz Rapaz, é uma alegria muito grande que eu recebi vocês aqui, viu? Nós que temos o privilégio de participar com você desse show maravilhoso Afinal de contas é um privilégio muito grande, né? Quero oferecer essa música por uma pessoa que acreditou no nosso trabalho Anísio, obrigado por tudo que você tem feito por nós, viu? Parabéns, você tá de parabéns por esse sucesso, essa música E com certeza vai ser sucesso no Brasil inteiro E essa música que eu vou cantar, gente Essa música é minha e do Anísio Gardino O Anísio que é meu parceiro de composição É um dos melhores compositores que já tive a oportunidade de trabalhar na minha vida inteira E essa música eu e ele fizemos lá no Ara São João Nós tínhamos a cara cheia de pinga, menina Nós bebemos a noite inteira, como foi seis e meia da manhã Nós fizemos essa moda Eu quero chamar o Ronan e o Ronaldo pra cantar comigo Que vocês cantam comigo essa moda? Simbora! Vamos lá! Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi Tô perdendo o meu controle Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo Sem você aqui comigo Eu tenho tanto pra falar Até a próxima Sou do meuנים Eu tenho tanto para falar Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Alô, Rona e Rona, canta comigo essa moda, menino Essa é pra nós, Eduardo Permitir que eu sempre te procurar Se querer, você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rascando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas costadas Sem você aqui comigo, vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino E eu me humilhar, eu te convido E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor O amor não está pra mim Preciso do seu amor O que é isso menino, garçom Faz uma pílula, um torreiro, um testo barba Faz um iê também, mas não precisamos Obrigado gente Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá Romain, Romain, vamos nadar mais E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Valeu! E que é isso, menino? Me bateu palmas, menino? E que é isso, menino? E que é isso, menino? É isso, menino? E que é isso, menino?